Deco dá uma sequência de socos tão rápida que se parece muito com o golpe meteoro de Pegasus dos Cavaleiros do Zodíaco. Se liga só. 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 favoritos na sua casa. Adquira logo o seu. Pois estão todos muito bonitos e na promoção por tempo limitado. E nós também temos cursos para você que quer ganhar dinheiro sem sair de casa. Dá uma olhada nos links na descrição. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Te espero no próximo vídeo. Valeu!